Hoje é dia do beijo, mas essa puta aqui vai pagar uma pra mim, mano. E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, quem tá falando com vocês é o João. Estamos aqui mais uma vez no GTA V Online, desta vez trazendo aí um novo Funny Glitch muito bizarro pra vocês, família. Então desde já vamos deixar aquele like aí pra fortalecer o canal, pra fortalecer o nosso vídeo. Compartilhe com todos os seus amigos aí pra tá ajudando na divulgação, demorou? E quem tá me ajudando aqui no vídeo de hoje é o pessoal aí do Comando Rota, né? Tá aqui o Mano Zeca, tá aqui o Fábio e tá aqui o Mano DG também, um salve pra eles aí. Estão me ajudando. A gente galera vai fazer aí hoje o Glitch de duplicar os seus personagens. Então é muito importante aí você tá chamando quanto mais amigos melhor, ok? Então a gente já tá aqui na sessão, como vocês podem ver, tá numa sessão de amigo, mas recomendo aí a sessão de convite, ok? E aí a gente tá nessa loja aqui, nessa localização do mapa, pode ser qualquer loja aí. O que você vai fazer? Peça seus amigos aí entrar na loja, como vocês estão vendo. E agora o Mano Zeca estacionou o carro ali, beleza? Vai travar a porta dessa maneira, já estamos aqui dentro da loja, ok? E agora eu vou tá pedindo pro Mano Zeca atirar aqui dentro da loja, ó. Até, galerinha, aparecer a mensagem ali que a loja está fechada. Então ele vai ali fora, vai dar um tirinho aqui, ó. Dessa maneira que vocês vão ver no vídeo agora, ó. Agora ele vai atirar e aí pronto. A loja tá fechada. Quando der essa mensagem, o que a gente vai fazer? Simplesmente vamos apertar o Start, vamos GT Online e sair do GTA Online, ok? E aí o Mano Zeca vai estar convidando a gente de novo. Já estamos aqui no AdStore, já recebemos o convite, ó. Eu vou vindo aqui nos amigos, ok? Se for sessão de convite, peça pro seu amigo te mandar a notificação. Vou entrar aqui no Zeca, vou aceitar o convite do jogo. Vou fazer um corte e já voltamos. Ok, família? Lembrando que quando você estiver aqui na sessão, é muito importante você deixar a última localização aí pra você dar respawn perto da loja de roupa. Então, quando a gente entra aqui dentro da loja, ó. Olha a putaria que tá isso aqui, mano. Os nossos personagens aí, ó. Tanto o meu, quanto o do Fábio, quanto o DG, já estão todos clonados. Galera, esse glitch aí é um funny glitch muito foda. Merece o seu like, beleza? Olha aí, família. Que negócio mais bugado, velho. Nada a ver, parça. Os nossos personagens tudo duplicados aqui na sessão. A gente vai tá fazendo agora... Eu vou tá mudando de traje. A gente vai fazer várias sequências aqui, ó. Eu vou colocar o traje aqui do xadrez. Correto? Tô procurando aqui, ó. Vou deixar esse traje. Então a gente vai fazer algumas... Duplicar mais alguns personagens aqui. O Zeca vai tá ajudando aqui. Vou pro modo história e a gente já volta, galerinha. Então, família, depois de algum certo tempo, a gente já tá voltando aqui na sessão. E olha aí, galera, como que tá a loja cheia de personagens aí. Como vocês podem ver no vídeo. Um glitchzinho aí, né? Um funny glitch. Fazia muito tempo que a gente não trazia esse conteúdo pro canal. Então vamos deixar aquele likezinho maruto aí pra fortalecer, família. Seu like é muito importante aí. Nos ajuda muito na divulgação. Beleza? Compartilha com a geral aí. É um funny glitch aí. Eu não vi ninguém em outro BR postando aí. Se alguém postou, me desculpe. Mas a gente tá trazendo em primeira mão pra vocês, ok? Então esse era o vídeo de hoje. Se gostou, já sabe. Deixa o like, compartilha. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E até a próxima... Vai dar merda! Vai dar merda! E... Ui! Tchau, 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 tchau!